Olá! Olá com raiva. Tudo aqui pra mostrar minha indignação, porque eu gravei 45 minutos. Pronto, 35. Deixa eu aumentar aqui pra 45 aqui. Pronto, agora sim, 45 minutos. Eu gravei 45 minutos de Geometry Dash, passou uma fase fudidaça. Mas olha só, meus queridos amigos, olha como é que a vida é injusta com alguns seres humanos. Eu comecei, ó. Ah, olha só que engraçado, como eu sei o brincando com o Celt aqui, porque o Celt começou a falar aqui de cu, cu, cu. E na minha cara, olha só, tá vendo que tá verde? Porque eu estava com o jogo aberto. Mas olha só, olha só. Alguma coisa aconteceu que esse cocô desse action não pegou a porcaria do meu jogo. Eu fiquei jogando a Steam o jogo inteiro, passando o jogo, fazendo piadocas super engraçadas, olha só. Fazendo a piadinha do pandeiro, cadê? Tá vendo, ó? É um pandeirinho, eu fiz até um pandeirinho. E até falei que queria comprar um pandeirinho. Mas não, não, tudo tem que dar errado pra mim, porque eu sou assim. Eu tô bravo, olha, meu cabelo tá... Vou cortar aí, me dá uma faca. Mas eu estou aqui encabulacido, essa palavra nem existe. E eu preciso de vídeo pra hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo bravo. O que eu posso fazer nesse vídeo? Vamos procurar alguma coisa pra fazer, vamos. Maquiagem, não passa maquiagem. Por que a gente não passa maquiagem aqui, ó, no nariz. Puta, passei no meu dedo, que mojeira. Isso! Vou colocar uma coroa de flor, isso, pra ficar viado. E eu postar todo dia. Ah, eu falei ontem que eu postar todo dia. Daí no primeiro dia que eu postar todo dia, já dá tudo errado, porque eu sou um bosta. Como ter um vídeo de sucesso no YouTube. Olha, já tinha procurado, alguém já procurou, alguém já fez esse vídeo. Sucesso no YouTube, vídeo atualizado. Opa, esse aí mesmo. Essas dicas que eu vou passar aqui, não são uma receita de sucesso, ou seja, não quer dizer... Ah, então eu quero uma receita de sucesso. Como fazer sucesso no YouTube, o Ikiho. 1. Poste regularmente. Tô tentando, é o meu primeiro dia, tá bom? 2. Produz um conteúdo emocionante. Emocionante? Pô, essa moé tá fazendo torta? Agite as coisas, olhe pra cama, adicione o seu próprio estilo no vídeo. Olá todo mundo, cari! Bem-vindos ao vídeo! Me desculpe por ter falado palavrão, mas eu não queria fazer isso, porque esse aqui é o vídeo, caro aí! Caro aí! Tem uma ideia original. Tem uma ideia original, daí as 100 músicas mais tocadas de todos os tempos. Tá, eu acho que ninguém fez vídeo assim ainda, então. Original, cheque! Promova a si mesmo a sua marca. Como assim? Entendi nada. Galera, não se inscreva de se... Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, né? Por favor, né, meu? Calma aí! Responda positivamente ao trabalho dos outros. Nossa! Oh my god! Vamos lá! Oh my god! Tô sentindo sucesso! Seja respeitoso. Respeitoso, respeitoso. Não tem como ser mais respeitoso que isso. Vamos lá. Você é um neném. Sou nada, porra. Eu tenho 19 anos. É pegadinha ou você tá sendo bondoso? Que isso? Eu sou bondoso, caralho! Meu sonho é você me notar. Tomara. Prontinho, minha querida amiga Isa. Tenho uma tarde iluminada, assim como seu sorriso, senhor dono dessa conta. Ah, eu te amo, Guaxinim. Puta merda. Eu também te amo, meu querido amigo do site. É você que você fez com Guaxinim. Como assim? Eu sempre sou assim! Porra! Vamos continuar pro sucesso. Eu tô sentindo já! Eu tô sentindo já! Adicione mídias sociais ao teu canal, fornecendo suas contas no Facebook, Twitter ou Kik. O que é Kik, mano? Eu tô sempre lá no Twitter e no Facebook, mais ou menos. Mas se vocês quiserem seguir, é esse daqui, ó, pessoal. Não é esse aqui, ó, fakezão do caralho aqui, ó. Eu tô usando até a mesma foto aqui. Olha só, Guaxinim. Cê não é! Os fakes, eles ficam se... Eles ficam escrevendo como se fossem eles mesmos, tipo... Como se fossem a gente, mano. Um bando de doente. Olha aí, o fake... Pelo amor de Deus, velho. Eu tô sendo... Eu tô sendo original. Esse jeito de um pai, de vida do Fui, cara. E tem gente que comenta, mano. Caralho, me chamou de gato gostoso, valeu. Mano, e pega mais like que eu, meu fake. Ué, acabou? Ué, então é pra eu tá fazendo sucesso já. Deixa eu ver. Caralho, deu certo! Um bilhão e ponto oito de inscritos. Caralho, mano. Eu nunca achei que ia chegar a isso. Eu acho que nem tem como, na real, chegar nisso aí. Nem é um número de sua voz. A gente precisa fazer a thumb desse vídeo, né? A thumb desse vídeo é essencial pra quando você quer fazer sucesso, né, meu? E o título também. Que que foi? Nossa, que coisa linda. Eu vou pensar sobre a liguinha. Sexy da mamãe. Essa liguinha sexy. Tudo sexy. Você não gravou, não, né? Gravei. Não, né? Não pode, não. Cadê o Max pra eu ganhar a fio? Agora eu vou tirar a thumb, ó. Estuprei um cachorro, vai ser seu título. Tá, agora a gente precisa ir pra thumb. Prontinho. Agora que a gente tem a nossa thumb aqui, ó. Agora a gente precisa chamar a atenção pra thumb. Porque as pessoas vão tentar, vão querer clicar. O famoso segredo que ninguém conhece. É um segredo milenar que a gente precisa fazer o seguinte. A gente tem que apontar pra pessoa pra onde ela olhar na thumb, né? Porque ela não tá vendo o que que tá acontecendo, obviamente. Olha só, eu tô beijando meu cachorro de língua. Como se a pessoa não tivesse visto essa porra desse círculo. E a gente coloca essa seta. Não, isso aqui é sucesso na seta. Agora a gente vai vir aqui nessa parte aqui que eu acabei de dissolver. Aqui, ó. E vai puxar essa parte aqui como se fosse a minha língua. Tá vendo? A gente transforma a nossa língua. Porque a gente tem que mentir. Vamos enganar as pessoas, olha. Olha, ficou parecendo minha linguinha mesmo. Ah, que nojo. Que merda. Que merda gigantesca. Ah, que nojo de thumb, nojenta. Eu acho que assim já tá bom. Mas a gente vai vir aqui e vai procurar dinheiro no Google PNG. Pronto, dinheiro voando. Agora a gente coloca aqui, ó. Outra coisa também que faz sucesso no YouTube que não tem nada a ver. É vídeos engraçados no WhatsApp. Eu não sei por que o pessoal gosta de ver isso. Melhores vídeos do WhatsApp. Olha o tanto de view que essas merda pegam. Perfeito, nossa senhora. O que que virou esse vídeo? Eu comecei reclamando que a minha gravação deu errado. E agora eu tô mostrando fazendo sucesso no YouTube. Nossa, que porqueira de thumb nojenta do caralho. Cheio de coisa. E depois que a gente postar isso, vai ser só sucesso. Já tô com um trilhão de inscritos. Ah, peraí que tem mais coisa. Easy. Easy. Agora a gente tira uma thumb assim, ó. Essa thumb já é pro próximo vídeo. Se vocês quiserem, então já não esquece de quebrar o like aí, porque é assim que funciona. Like, like! Deixa muito like, like! Se você ainda não clicou no botãozinho de se inscrever, se inscreve. Pra eu chegar nos um quadrilhão de inscritos. Eu quero que todo mundo do mundo seja inscrito. Então se tem um bilhão de pessoas no mundo, eu quero esses um bilhão de inscritos. Comente aí mais dicas que vocês querem aqui, que eu trago pra vocês. Mano, eu saí do personagem, véi. Todas as minhas redes sociais estão na descrição, se vocês se seguirem aqui nos vídeos sociais. Minha caixa postal também tá na descrição, se vocês quiserem me enviar coisinhas pra mim. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E tamo junto, seus lucros. Fui!